Dica do dia, tudo bem você lutar pela tua licenciatura, fazer não sei quantas formações, ter não sei quantos doutoramentos e mestrados, porém entenda que estudar não quer dizer tudo, estudar não define tudo, estudar não é garantia do sucesso, fazer uma formação não é garantia do sucesso, está estudar, está batalhar para fazer mestrado e doutoramento, para pegar até canudo, ao mesmo tempo está abrir a mente, está pegar visão, está bombar de formas diferentes para ganhar dinheiro mesmo antes de terminar a formação, não fiquem boelos e nem fiquem correndo a barriga do tipo ah não, eu estudei, eu tenho um canudo, eu não posso trabalhar no sítio Y, ah não, não fiquem com essas picuinhas, senão vocês vão continuar a se frustrar ao verem pessoas que não tem o mesmo estudo que você, não tem a mesma formação que você, mas que no entanto estão muito melhores financeiramente do que você, vai se frustrar e vai começar a inventar conversa, essa aqui deve ter roubado, essa aqui está fazendo negócio ilícito, essa aqui teve sorte, essa aqui não sei o que, atenção à jogada, ok? tem oportunidade, pode estudar, estuda, mas faça isso de forma consciente, consciente de que isso não vai definir tudo e muitas das vezes pode não definir nada, tem que ter visão, maior parte das pessoas que se dão bem nessa vida nem porque tiveram um grande estudo, é porque tem visão, ok? E pensam para além da caixa, é sobre isso. Tchau, tchau.